Você se apaixonou, pelo menos aparentemente, né? Você não tem uma outra paixão? É, ela começa a se envolver, assim, ela também está num momento muito carente, ela está vendo ele seguir com a vida e ela não tem nenhuma vida. E eu acho que é mais uma decisão também, de seguir com a vida dela, de abrir os olhos para outras possibilidades. E como ela tem muita afinidade com o Felipe, talvez ela dê oportunidade para essa história. É, vem caminhar, é, desse... É, a gente, na verdade, não. Porque essa novela é uma novela muito real, então ela lida com problemas reais, de uma maneira também verdadeira, assim, não é como se fosse um conto de fadas. E a prima. Então, como ela é contada dessa maneira, a gente não sabe se vai ser aquele final feliz, como as pessoas esperam, ou se vão ter surpresas, assim, vai ser como a vida dos personagens se encaminharem mesmo.